Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos de volta ao vivo. Agora são 11 horas da manhã e você confere as principais notícias dessa sexta-feira. Nós começamos essa edição falando sobre coronavírus. O Brasil completa um mês com casos diários de covid acima de 50 mil. O número só esteve abaixo do patamar em 16 de janeiro. Na ocasião, foram registradas quase 25 mil infecções. O Ministério da Saúde confirmou 1.128 novas mortes por covid-19 no Brasil. São 641.902 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 131.049 novos casos de covid-19. Ao todo, são 27.937.000 diagnósticos confirmados. Com isso, o país completou um mês com casos diários acima de 50 mil. A média móvel de mortes chega a 841 vítimas diárias. O indicador registra aumento de 20% em relação a duas semanas atrás. A média móvel de casos apontou 116.905 registros por dia. Já esses dados mostram uma tendência de queda com uma redução de 32%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 15 unidades da federação indicaram alta. Em estabilidade, agora estão 10 estados. Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e São Paulo. Um estado registrou queda. Amazonas. Rondônia não divulgou os dados. Mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro liberou 2 milhões e 300 mil reais para a cidade de Petrópolis, que foi atingida pela chuva. E a maior parte do dinheiro deverá ser utilizada na compra de cestas básicas. O ministro da Saúde disse que os recursos virão de imediato por meio de orçamento interno do próprio ministério por intermédio de liberação das secretarias subordinadas. Queiroga explicou que o procedimento será similar ao que já aconteceu em relação à Bahia e à região do norte de Minas Gerais. O governador Cláudio Castro garantiu que haverá dinheiro do estado do Rio para a realocação das famílias desabrigadas, mas ressaltou que terá de haver entendimento com a prefeitura e outros órgãos públicos para permitir a construção de novas moradias, uma vez que a região serrana dispõe de poucos terrenos aptos à construção. No Destaque Internacional, poucos dias após a morte de um menino que ficou preso em um poço no Marrocos, agora um caso parecido aconteceu no Afeganistão. O menino de 5 anos, preso desde terça-feira em um poço seco profundo no sudeste do Afeganistão, morreu. Um alto conselheiro do Ministério do Interior do governo Talibã informou no Twitter que a criança, identificada como Aydar, nos deixou para sempre. Na manhã desta sexta-feira, as equipes de resgate conseguiram chegar até o menino, que caiu em um poço de 25 metros de profundidade na localidade de Chocac, na província de Zabul. Quando chegaram até ele, o menino ainda estava vivo, mas o estado de saúde não era bom e ele precisou receber atendimento médico no local. A tragédia acontece poucos dias depois de outra, similar no Marrocos, onde o pequeno Rayan, também de 5 anos, caiu em um poço e foi encontrado sem vida depois de passar 5 dias no local. E para encerrar, um estudo revelou que a falta de vitamina D pode estar associada aos casos graves de Covid-19. Mas os especialistas sempre recomendam procurar um médico antes de tomar qualquer medicamento. Isso porque o excesso do nutriente no organismo pode causar problemas. Vamos conferir na reportagem. Separar 20 minutos todos os dias no começo da manhã ou final da tarde para tomar aquele banho de sol. Você consegue manter essa rotina? Não, não tomo. Eu já acordo ali já na correria e não tenho esse tempinho para pegar o solzinho todos os dias, não. É, só que sem sol fica difícil alcançar os níveis ideais de vitamina D no organismo, o que é um problema, porque o nutriente tem um papel tão fundamental. Atua no tecido ósseo, no tecido muscular e nas células do sistema imune. E alguns modelos experimentais já mostraram que ela protege contra alguns patógenos, como, por exemplo, o agente da tuberculose e entre outros. Então ela tem um papel protetor também no sistema imune. É por isso que a falta de vitamina D pode agravar doenças, como a Covid-19. Um estudo israelense publicado pela revista científica PLOS One concluiu que pacientes com Covid-19, com um histórico de deficiência de vitamina D, tiveram 14 vezes mais chances de evoluir para casos graves ou críticos da doença do que aqueles que não apresentaram esse tipo de déficit. Os pesquisadores avaliaram a presença da vitamina nos prontuários médicos de até dois anos antes do teste PCR positivo dos pacientes e concluíram que quase 90% dos quadros graves de Covid-19 eram de indivíduos com déficit do nutriente. Sobre mortalidade pela Covid-19, os pesquisadores concluíram que entre pacientes com níveis regulares de vitamina D, a taxa foi de 2,3%. Já entre os pacientes com deficiência do nutriente, a taxa foi de 25,6%. Independentemente dos resultados dessa ou de outras pesquisas, o fato é que a vitamina D é essencial, mas na dosagem correta. A vitamina D, como toda vitamina, tem um valor adequado, como eu comentei. De 30 a 60 seria o valor ideal para um indivíduo adulto, com comorbidades, o idoso. Acima disso, nunca foi comprovado ter um benefício a mais. Valores próximos de 100 pode levar a sintomas, o paciente pode ter alterações graves, como insuficiência renal aguda, por exemplo. É seguro usar uma dose diária de 2 mil unidades ao dia. Mas melhor mesmo é tentar encontrar um tempinho para o banho de sol diário sem filtro solar. É isso mesmo. A doutora ressalta que o protetor bloqueia 98% da síntese de vitamina D. O filtro solar protege contra câncer de pele, outras coisas, tem que usar filtro solar. Mais uma dica, se você for para a praia, ou se você for expor, realizar uma exposição ao sol, você pode passar o filtro solar no corpo, e por exemplo, no antebraço, na região da tíbia, ali na região inferior da perna, você espera um pouco para passar o filtro solar. Ah, espera uns 15 minutos e depois passa ali. A endocrinologista orienta que uma região de 6 centímetros de diâmetro sem filtro solar por alguns minutinhos já é suficiente para absorver a vitamina e viver com muita saúde. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde.